Calma, deixa eu apertar a R, o que que ele solta? O que que ele gospe de gelo aí no teu, Paulinho? Eita, mole! Nossa, peito! Ai! Te matei! Matou! Nossa! Meu dragão é muito bom! Oh, rei! Ai! E aí, pessoal! Beleza! Aqui tá falando aqui, ó, o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo. E bom seguinte, hoje estamos aqui para o décimo terceiro episódio da nossa série chamada Érago, gente. Então, se você já gosta dessa série, já vamos deixar o like. Se você é novo, vamos se inscrever e também ativar as notificações. Lembrando também, pra quem não me segue no Twitter, vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês agora, beleza? Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo, beleza? E caso também você não sabe como que aconteceu, o que passou por tudo pra gente chegar aqui, onde a gente tá hoje, basicamente vai estar aparecendo ali em cima pra vocês a playlist dessa série linda de maravilhosa, beleza? Então assiste todos os vídeos, tá bom? E, gente, é o seguinte, eu já vou dar um spoiler porque é assim. No último episódio dessa série aqui, que foi o décimo segundo, no caso dois, pra quem... doze, no caso, né? Doze é muito difícil, né? No caso doze, pra quem não sabe, basicamente eu e o Jesper, a gente lutou contra um dragãozão vermelho e também a gente fez um verme pra gente, um verme domesticado, entendeu? E, aliás, ô Jesper... Oi! Você pegou uma coisa que, tipo assim, que o dragãozão vermelho dropou, né? Dropou não, eu tava no linho dele, pra falar a verdade. Então, ô Paulinho, eu queria falar que quem pega isso daqui é só quem conquista aquela coisa, quem luta por isso, então é por isso que eu tenho aqui o ovo do meu dragão. É, eu sei, isso aqui é o que é o problema, eu que matei o dragão, viu? Não fico se achando, não. Não, Paulinho. Mas tá, amigo, olha isso aqui, olha esse majestoso ovo de dragão, cara. Deixa eu pegar ele aqui. Isso vai quebrar ele, Paulinho. Você não é louco? Você não é louco? Eu te quebro na porrada, entendeu? Quebra na porrada. Mas tá, gente, hoje eu e o Jesper, a gente vai fazer os nossos dragões. Só que aí que tá, o meu vai ser o dragão de gelo rei, entendeu? Então, meu amigo, vai ser top, top. Mas antes de mais nada, eu e o Jesper, a gente tem que colocar o inscrito de hoje. No caso, a inscrita de hoje, gente. E, novamente, pra quem não sabe como que funciona pra aparecer aqui no cantinho dos inscritos, basicamente, você só tem que ser a primeira pessoa a comentar aqui o seu nomezinho nos comentários do vídeo, obviamente, né? E também, caso você queira passar na frente de todo mundo, é o seguinte, me manda desenho no meu Twitter ou então no meu Instagram. Você pode me chamar lá no direct do Instagram e me mandar. Vocês podem me marcar também com desenho lá no Twitter. Então, tipo, é fácil, fácil. Aí você vai aparecer aqui chique, bonito e também vai participar do episódio com a gente. Porque é o seguinte, pra quem não sabe, eu faço a plaquinha, mas eu também faço essa incrível... No caso, hoje é mulher. Então, essa incrível inscrita que vai andar aqui com a gente. E, bom, a inscrita de hoje é a nossa amiguinha chamada Emily Silva. Porque ela comentou... Se eu não me engano, eu acho que ela comentou Jesper Canhão, que eu tinha pedido, né? Mas... Ô, Paulinho. Eu vi lá e ela comentou Jesper Lindão e Paulinho Canhão. Não, não foi. Foi isso aí mesmo. Não foi? Você presta atenção. Mas tá, Jesper, eu quero que você me... Ah, não, calma. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste. Vou deixar só Emily aqui. Vamos ver se aparece uma skinzinha bonitinha pra ela. Ah, é... Eu acho que não tem nenhum... Eu posso falar o nome? Pode, pode. Fala. Esse daqui, ó, é um nome bem bonito pra mulher, cara. A Amora. Amora? Amora? A Amora. Amora. Calma aí, vamos ver se vai ter? É tão difícil, Jesper. Eu acho que ninguém gosta de... Ah! Nossa, Paulinho. É, Jesper, eu acho que ela tomou mornoi. Isso que eu ia falar agora. Meu Deus. Não, vamos outra. Outra, Jesper. Outra... Hum... Melancia. Nossa senhora. Melancia. Essa vai ser bonita, Paulinho. Vai ver. Mas será que vai aparecer skin de menina? Não sei, né? Porque melancia pode ser... Ah, parece... Nossa, que bonitinha! Parabéns. É. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Deixa eu colocar aqui agora pra ela me seguir. Coloca isso aqui e pronto. Ela já tá me seguindo por um dia. Porque, assim, ela participa do episódio por um dia. Mas tá. Ô, Jesper, é o seguinte. Eu vou colocar agora o nomezinho dela aqui, beleza? Beleza. Deixa eu colocar assim. Calma. Aí coloca aqui, ó. Emily. É assim. É Silva, né? Sim. Emily com dois L, Y e Silva. Beleza, gente. Olha aí. Parabéns. Você agora é nova no cantinho dos inscritos de Tom. Seja bem-vinda. Olha aí. Olha que bonitinho, gente. Olha que fofinho. Não, Paulinho, mas vê se eu não sei dar nome, cara. Foi sorte de principiante, tá bom? Muita sorte. Mas tá, Jesper, vem aqui comigo. Porque hoje a gente vai ter que fazer os nossos dragões. E pra quem não sabe como que funciona pra nascer esses dragões, a gente tem que colocar ele numa espécie de... No caso, dragão de fogo. A gente tem que colocar ele naquelas pedrinhas do Nether, né? E o meu eu tenho que colocar sobre gelo. Então, Jesper, tinha um episódio, eu não lembro qual, que eu pedi pra você no final dele pegar o gelinho. Você pegou? Opa! Ah, meu amigo! Dá pra mim, meu amigo. Eficiência pura, Paulinho. Toma aqui, ó. E gelo. Mas sai... Aqui. É aqui e aqui. É, Jesper, você não quer que eu chegue o meu dragãozão, né? Não, peraí. Ô, peraí. Ó, aí que ele tá preparado pra ser ativado, ó. Aí, ó, já aberto. Ah, chubão. Gostei, gente. Porque assim, eu tenho dois dragãozão, entendeu? Então, meu amigo... Dois não, eu vou ter dois, né, no caso. Tá, beleza. Olha, Jesper, o teu você vai ter que colocar ele aqui. Já pode até colocar. E eu vou te trocar isso aqui, ó. Pra você colocar foguinho em cima dele, tá bom? Tem que colocar fogo em cima do ovo? É, coloca aqui. Tá. Coloca o fogo primeiro. Eita. É, pode pegar. Vai, tem como pegar. Fique tranquilo. Tá, peraí. É assim? Isso, vai. Boa. Fogo. Agora coloca o ovinho dentro. Tá, coloquei. Boa, aí ele vai ficar meio que andando de um lado do outro, entendeu? Não, meu, relaxa. Ele vai nascer, ele vai aparecer aí. Agora, eu tenho que fazer o meu um pouquinho instante pra... Meio que não dá ruim, né? Pra nascer perto do meu e o CPH e... Ou então vice-versa, entendeu? Então, fica aí, Jesper, porque eu tô fazendo o meu desse lado aqui, gente. Porque, tipo assim, o meu é um pouquinho diferenciado do dele. Calma aí. Nossa, tá se movendo, Paulinho. Como assim, amigo? Eita, nóis. Ele tá girando o ovo. Ah, é. Isso é, amigo. Isso é, porque ele fica se chocando, entendeu? Nossa. Sim, sim. Tá, beleza. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, aqui. Pra mim pegar ele, Paulinho. É... Jesper, pode ser sim que eu precise de mais gelo. Me drop, por favor, que eu tô indo ir buscar, amigo. Calma aí. Tá, tô te dropando. Eu tô comendo o meu dragão fugir, Paulinho. Não tem mais gelo. Ou do meu dragão fugir. Ele demora um pouquinho pra... Pra nascer. Fica tranquilo. Ah, tá. Ok, então. Toma aqui, ó. Seus gelinhos. Vai dropar. Aí, ó. Obrigado. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Caraca, você pegou bastante, hein. Gostei. Lógico. Ô, Paulinho. É que eficiência pura, cara. Tem que entender que aqui, ó. Meu dragão usou de fogo. Agora vai me ajudar mais ainda nessa jornada aqui. Mas deixa eu colocar aqui o dragão pra ele nascer. E, basicamente, se eu não me engano, aqui tem que virar de gelo em torno deles. Eu tenho que me afastar um pouquinho. Eu acho, né, gente. Mas tá, por favor. Tomara que dá certo. Tomara que dá certo. Tomara que dá certo. Tomara que... Ai, meu Deus. Não quer dar certo, Jesper. Paulinho. Oi, amigo. Uma pergunta. Esse ovo demora pra nascer ou o ovo tá bugado? Não. Ele demora mesmo. Ele demora um pouquinho. Ah, cara. Por que que não quer ir, Jesper? Não sei. Será que é outro gelo? Não sei. Você tem outro gelo aí? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho. Ai, gente. Não quer ir. Tá, eu vou deixar ele aqui por enquanto. Esse daqui, ó. Ah, eu acho que esse daqui vai, Paulinho. Tem um tanto de gelo que eu sei, entendeu? Aqui, ó. Tem outro gelo aqui, ó. Que esse é tipo da água, sabe? Isso, boa. É porque esse aqui, aquele outro lá, é o gelo do duro. Esse aqui é o gelo... Gelo. Aquele é outro tipo de gelo. Esse é outro tipo de gelo. Tá, deixa eu quebrar aqui rapidão. Deixa eu quebrar a picareta que é mais rápida. Beleza. Aí eu coloco aqui. Aqui, aqui, assim. Aí, por favor. Tomara que assim dê. Por favor. Vamos ver. Vai, um, dois, três e... Cabum! Deu? Jesper. O quê? Talvez não tenha dado. Eita, Paulinho. Paulinho, você tem certeza que é com gelo? Eu tenho certeza, amigo. Eu não sei se eu fiz errado. Ah, cara. Será que... É porque você fez um furo no meio aí. Será que isso tá errado? Não sei. Eu vou tentar fazer aqui em outro lugar. Só que eu tenho que tomar cuidado porque tá ficando de noite. E... Só que aí que tá... É, meio que... Oi. A gente não pode sair. Ai. O que é isso? Nossa. Jesper, é o seguinte. Oi. Você vai ter que cuidar desse ovo teu aí. Porque, tipo assim... Sim. Eu tô lutando aqui contra o tanto de esqueleto. E, enquanto... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tá difícil situação aqui, amigo. Enquanto isso, você também tem que proteger os seus, tá? Então... Porque, tipo assim... É meio perigoso... Sim, sim, sim. Tipo, de noite. Mas, gente. Eu não sei por que que não quer ficar assim. Aí começou até chover. Tá. Eu vou deixar ali e eu espero que dê certo. Por favor. Tomara que dê certo. Deixa eu pegar isso aqui. Ô, Paulinho, meu ovo aqui, cara. Tá parecendo uma sopa dentro de um caldeirão mexendo com aquela concha, cara. Tá igualzinho. É, amigo. É por aí mesmo. Mas tá, gente. É o seguinte. Como vai demorar bastante e eu vou tentar fazer esse ovo chocar aqui. Então, quando tiver pertíssimo ou então quando ele tiver nascido os dois, eu volto aqui pra vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou lutando aqui contra esses zumbizões. Gente, nasceu. Olha isso aqui. Tá aqui dentro. Jesper, é o seguinte, era muito fácil, cara. Eu tava fazendo apenas uma coisa de errado. Eu tava esquecendo de colocar água aqui em cima, né? Então, nasceu. Essa é uma anda, Paulinho. Olha isso aqui, amigo. Nossa, meu dragãozão de água. Olha que top. E aí, meu, como você pode tá fazendo? Eles só fugiram, Paulinho. O que, amigo? Ele não vai fugir? Não, amigo. Fica tranquilo. Ele tá aqui bem de boa. Mas aí que tá, Jesper. Você acha que eu vou querer ele nesse tamanhozinho aqui, meu amigo? Paulinho, eu também não vou querer meu michuruca, não, Paulinho. Eu quero meu gigante. Então, vem cá. Venha cá, porque a gente precisa fazer algumas coisinhas. Existe esse negocinho aqui que eu tô na mão, que é o Dragon Warn, que basicamente é tipo uma pokebola de dragão, entendeu? Então, vamos aqui rapidão. Eu vou ter que fazer algumas. Se eu não me engano, é bem facinho de fazer. Então, vou precisar de ojo de dragão e... Nossa, vai ser de boa, Jesper. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ok, ok. Calma aí. Já fiz uma. Beleza. Vou ter que fazer mais uma, meu amigo. Toma aqui pra você, canhão. Ó, joga isso aqui. Ô, Paulinho, sabe uma ideia boa que eu tive? O quê? Da gente brincar de esconde-esconde. Que isso daqui, ó. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Toma aqui, canhão. Toma aqui. Pior que é verdade. Mas pega aí, amigo. Eu taquei pra você. Isso aí é a ração que a gente dá pro nosso dragão, entendeu? Nossa, até começou a chover, gente. Até começou a chover. Eita. Mas tá. Meu dragão de fogo não pode ficar na chuva, não, Paulinho. É verdade, hein. Tem verdade. Tem verdade. Eita, mano. Quero que meu dragão morre, não. Como que faz pra ele sair do meu ônibus? Ah, saiu. Eita, que isso apertou? Ô, meu, eu apertei, ó. Ó. Aham. Oi. Deixa eu ver. O que é eu? O meu só tá aqui debaixo da água. Nossa, tranquilo. Ah, não. Mentira, que eu não quero ir. Isso. É apertando em O, P, qualquer coisa, amigo. Até sair. Só que aí que tá, Jesper. Eu te dei essa ração. Então, pode tacar aí no seu dragão quando você conseguir tirar ele, porque eu já tô crescendo o meu, Jesper. Olha isso aqui. Ô, lindo dragão de água. Nossa, meu Deus. Olha que tá. O meu não quer sair, Paulinho. Ih, você errou. Eu tenho que ir ao comando, Paulinho. Eu não sei. É, Jesper. É, ô, Paulinho. Não, ô, Paulinho. Você não vem me deixar com inveja, não. Pode ser que ele já esteja grande. Porém, você não vem me deixar com inveja. Calma, gente. Deixa eu ver aqui. Se eu apertar F, ele vai atacar. Não vai? Deixa eu ver. Não é F que ataca? Qual que sobe? O que sobe é o O. Calma. Nossa, me bugou. Calma. Calma. Não. Beleza. Aí, esse aqui, ataca, né? Deixa eu ver. Meu, eu não quero sair. Deixa eu ver. Deixa eu apertar aqui, ó, de novo, pra ele descer. Aí eu aperto F aqui, ó. No... Não, eu não quero ir. Calma. F. F. Vai, morde. Morde o porquinho. Aqui, achei, Paulinho. Achei, Paulinho. Morde o porquinho. Ó. Aí, meu Deus. Ah, é o G. É o G que morde. Beleza. Descubra qual que morde. Não, é só você que vai ter um dragão grande, Paulinho. Eu também estou tendo. Ó. Nossa, meu Deus. Só que é que tá, Gésper. Você acha que ele vai ficar aqui nessa miséria? Igual o seu, assim, pequenininho? Eu tenho mais. Calma aí. Calma aí, meu. Calma aí. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Vou... Vou dar mais ração pro meu ainda. Vem cá, vem cá. Olha esse dragão. Meu Deus. Ó, agora a gente não pode se bater em hipótese alguma, entendeu? Sim. Tá, beleza. Olha isso aqui, Gésper. Queria te falar nada não, mas... Paulinho, você pode me dar mais um pouquinho de ração? O meu é o dragão rei. Calma aí. Fica tranquilo. Mais um pouquinho de ração, Paulinho. Calma aí, amigo. Fica tranquilo, porque olha o tamanho desse aqui, amigo. É porque eu não é menor, Paulinho. Aí, ó. Tranquilo. Eu vou te dar mais, mas isso aqui tá incrível. Ai. Volta aqui. Ai, fugiu? Não. Ah, tá se pegou. É porque eu sou o meu dragão menor. Ó. É. Calma aí. Deixa eu apertar R. O que que ele solta? O que que ele gospe gelo aí no teu, Paulinho? Eita, mole. Nossa, peito, meu, tá caixando. Ai, te matou. Te matei. Matou. Nossa. O meu dragão é muito bom. Ô, rei dragão. Paulinho, você pode descer, fazer um favor, Paulinho? Ah, desça sim. Fica tranquilo. Calma aí. Só que desça na água, amigo. Porque, tipo assim, meu dragão tá muito alto, senão eu vou morrer de queda. Pode ser que eu quase tenha morrido. Ai, meu Deus. Quase que eu solto o meu outro dragão. Aí, boa. Não. Calma aí. Vem cá, dragão. Pega aí. Pronto. Fiz ele ficar parado. Calma aí. É que a gente tem uma flauta, entendeu? Que, tipo, deixa ele fortão. Mas tá. Jesper, agora eu tenho o dragão. Basicamente, é... O dragão super bolado. Rei. Não é rei, Paulinho. O meu que é o rei. Ah, tô vendo essa coisinha aí, meu filho. Meu que é o rei, Paulinho. Você acha que isso aí é forte? Tá bom, viu? Mas, gente. É o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Toma aqui. Aperta isso aqui. Aperta isso aqui. Olha mais o que tá acontecendo. Aperta. Nossa, mano. É, gostou, né? Mas, gente. É o seguinte. Vou finalizando o vídeo por aqui. O meu dragãozão super bolado, rei de água, está aqui ativo. Eu te garanto que ele vai detonar geral. Vai ganhar de todo mundo, beleza? Então, se vocês querem uma batalha do meu dragão contra o dragão do Jesper, deixa aqui embaixo, beleza? Porque a gente vai fazer sim se vocês quiserem, tá bom? Mas é isso, gente. Vou ficando pro vídeo por aqui. Um forte abraço. E é nóis, galera. Falou! Tchau! Opa, opa, opa. Calma aí. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar as notificações, beleza? Aqui do lado vai estar aparecendo dois vídeos pra vocês assistirem. Então, clica aí que compensa que tá muito maneiro, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!